Há centenas de anos atrás, em tempos bíblicos, quando as terras eram repletas de mistérios e a fé era a luz que guiava o povo de Israel, uma jornada extraordinária estava prestes a começar. A história dos Doze Espias é uma saga que atravessa as páginas da Bíblia, com um toque de coragem e esperança e desafios inimagináveis. Mas antes desse episódio, vamos voltar um pouco ao passado. Há séculos, o povo hebreu encontrava-se aprisionado no coração opressor do Egito e subjugado por uma vida de escravidão e sofrimento. Seus lamentos ecoavam pelos campos, enquanto clamavam por libertação, esperando por um milagre que os resgatasse das garras cruéis de seus captores. A esperança se mostrava frágil, mas a chama de fé nunca se apagava completamente. E foi num período sombrio desses, entre correntes e lágrimas, que Moisés emergiu como a luz de esperança. Em meio à escuridão, um líder com a missão divina, ele confrontou o poderoso faraó, exigindo a liberdade para seu povo. Com todo, a resistência do faraó era feroz, e ele recusava-se a ceder, mesmo diante de inúmeras pragas que assolavam o Egito. Durante essa provação, o povo hebreu enfrentou duras provações, mas a sua determinação crescia, e eles se uniram em orações, buscando a força necessária para superar o desafio que se apresentava à sua frente. Foi então que o céu enviou um último sinal, uma praga tão terrível, que abalou até mesmo o coração de pedra do faraó, a morte dos primogênitos do Egito. Antes da fatídica noite, o povo hebreu recebeu uma ordem de Deus, para marcar as suas portas com o sangue de um cordeiro, como um símbolo de proteção, para que a tragédia não os alcançasse. A atmosfera era tensa, mas eles confiaram na promessa de libertação divina, e seguiram as instruções à risca. Antes da meia-noite, as estrelas testemunhavam a angústia e a apreensão que tomavam conta de cada casa egípcia e hebraica. As lamentações ecoavam pelos corredores do palácio do faraó, enquanto o povo hebreu mantinha-se em vigília, esperando o sinal do amanhecer, que marcaria sua libertação. Com o raiar do sol, os primeiros raios iluminavam as casas hebraicas, protegidas pelo sangue do cordeiro, enquanto o desespero espalhava pelo Egito. O faraó, atingido pelo luto de sua própria casa, cedeu à força maior que o cercava, e finalmente permitiu a partida do povo hebreu. A notícia da libertação se espalhou como um fogo pelos corações, daqueles que há tanto tempo clamavam por esse dia. Famílias se abraçavam, lágrimas de gratidão escorriam nos olhos, e os risos iluminavam o rosto, que antes eram marcados pelo sofrimento e pela escravidão. Com a bagagem da esperança e a promessa de uma terra prometida, o povo hebreu partiu. Sua jornada rumo à liberdade começou. No caminho, enfrentaram desafios, mas a fé inabalável de Moisés e o cuidado de Deus o sustentavam a cada dia. As águas do mar vermelho se abriram diante dos olhos deles, permitindo-lhe cruzar com segurança, e ao mesmo tempo, engolindo os exércitos do faraó, que os perseguiam. Essa foi a prova definitiva que a mão de Deus os guiavam. Os filhos de Israel haviam sido libertados da escravidão do Egito, pelas mãos poderosas de Moisés, e conduzidos em direção à terra prometida. Com corações cheios de expectativas e ansiedades, eles se encontravam à beira do território, que lhe foi prometido pelo próprio Deus. Mas antes de avançarem, Deus ordenou que Moisés selecionasse doze homens notáveis, líderes entre o povo, para explorar a nova terra e trazerem relatórios sobre o que encontrariam. E durante quarenta dias, os espias caminharam pelas colinas e vales daquela terra desconhecida. Enfrentaram adversidades, provações, e certamente, o medo do desconhecido. Eles cruzaram desertos escaldantes e rios caudalosos. Eles percorreram trilhas áridas e encontraram terras férteis repletas de promessas. A Bíblia diz que eles foram testemunhos de belezas indescritíveis, mas também de povos fortes e gigantes, e cidades imponentes, que pareciam intransponíveis. Durante essa jornada, cada espião lidava com suas próprias emoções. Uns se sentiam amedrontados pelas cidades muradas e exércitos inimigos gigantes, enquanto outros transbordavam de esperança diante das riquezas que poderiam encontrar. Eles carregavam consigo o peso de uma responsabilidade imensa, levando de volta as informações cruciais para toda a nação de Israel. Finalmente, após 40 dias, os 12 espias retornaram ao acampamento dos israelitas, carregando frutos da terra como prova do que encontraram. Reunidos diante de uma multidão ansiosa, eles relataram suas experiências. Alguns falaram de forma otimista sobre a abundância da terra, suas frutas saborosas e suas possibilidades inexploradas. No entanto, outros espias, tomados pelo medo e incertezas, pintaram um quadro sombrio da terra e de seus desafios aparentemente intransponíveis. Vale destacar que Josué e Caleb, dois dos espias enviados para explorar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel, foram personagens marcantes dessa jornada emocionante. Ao lado de dez outros espias, Josué e Caleb partiram. Com o coração repleto de esperança, em busca da terra que mana leite meu. Ao logo do caminho, enfrentaram desafios e perigos, mas a sua fé inabalável e a confiança em Deus os guiavam através de cada obstáculo. Eles olharam para além das aparências e viram além das circunstâncias. Em seus corações, acreditavam que Deus estava com eles e que com sua orientação conquistariam a terra prometida. Enquanto os outros espias lançavam relatos repletos de dúvidas e desespero, Josué e Caleb nutriam um relato diferente, um relato de fé e certeza. Quando finalmente retornaram ao acampamento, onde o povo de Israel os guardava ansiosamente, Josué e Caleb compartilharam a sua visão inspiradora. Eles falaram sobre a exuberância da terra, sua fertilidade e abundância. Mas mais do que isso, eles enfatizaram que com a ajuda de Deus, os gigantes não passavam de meros obstáculos diante do poder divino. Contudo, a voz e o medo da incerteza prevaleceu, levando o povo a um desânimo coletivo. Apenas Josué e Caleb permaneceram firmes, reiterando a sua fé e insistindo que a promessa divina estava ao alcance. Ouvindo esses relatos conflitantes, a multidão se dividiu entre a dúvida e a confusão. Alguns se agarravam à fé e à confiança em Deus, lembrando-se das promessas feitas a seus antepassados. Eles estavam dispostos a enfrentar qualquer adversidade para conquistar a terra prometida. Mas outros, dominados pelo temor e a insegurança, sucumbiram ao desespero, questionando a sabedoria de avançar em meio a tais obstáculos. Essa divisão gerou uma crise de fé na comunidade israelita. A falta de unidade e determinação ameaçou lançá-los de volta ao deserto, aonde vagaram por décadas. E assim, a história dos Doze Espias tornou-se uma lição de vida, um lembrete poderoso de como o medo e a falta de confiança podem nos impedir de alcançar nossos maiores objetivos. Aqueles que permaneceram fiéis a Deus e acreditaram em seu poder foram recompensados. Eles finalmente entraram na terra prometida, superando os desafios e transformando a sua fé em verdadeiras ações. A história dos Doze Espias nos ensina que mesmo em meio às incertezas e aos medos, a confiança na promessa divina e a coragem para seguir em frente são essenciais para alcançar os tesouros mais preciosos que a vida e Deus têm para nos oferecer. Amém. 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 Amém.